A cama se encheu Essa foi a vida da lata d'água A cama se encheu A cama se encheu Agora tomem cuidado Os pais seguram as crianças E agora vem cá Lampião Vem chugurá Vem chugurá Vem chugurá Vem chugurá Vem chugurá A barbearia Sangue Espona Tem um prazer E a honra de chamar pra vocês Um dos maiores Se não o maior Talvez em altura Na grandeza do homem Porque o homem é bravo Campeão Neta Federal Tchau 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 Tchau